Tem flagrante sempre também aqui no Jornal do Meio Dia, lamentavelmente, de acidente. Esse foi o senador Canedo, olha só. Olha a batida, o que é isso? É distração? Não é possível. Isso daí deixou o motociclista gravemente ferido. A batida foi tão forte que o condutor caiu da moto na mesma hora. O helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado para transportar a vítima até o hospital aqui de Goiânia. O helicóptero dos bombeiros vê se ocorreu o rapaz, ó. Está aqui no sabuzinho, que isso é que é lógico. Vou usar na rua. Pois é, a população indignada flagrando tudo, registrando o momento de mais um salvamento, que isso sirva de alerta, né? Para que as pessoas tenham mais atenção no trânsito, se concentrem, tenham cautela, principalmente em cruzamentos assim. Não é possível que ele não conseguiu ver esse caminhão. De quem seria a preferencial? Ele estava em alta velocidade, a moto ou o caminhão? É triste, viu? Porque diariamente a gente vem registrando aqui acidentes e mais acidentes.